Vai ficar massa, assim, pra ficar escorregando, pra esteira correr bacana. Aí você apoia na grade, aí começa devagarzinho, caminhando, ó. Aí vai apertando o cancinho, realmente a velocidade, ó. Vai, ó. E aí, vai, ó. E aí, vai, ó. Essa lavadora, como veem, funciona com uma bicicleta, que por meio de uma banda de carro e uma colea, transmite o movimento à transmissão da lavadora. E aí, vai, ó. E aí, vai, ó. E aí, vai, ó. E aí, vai, ó.